Bom dia, pessoas! Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Gente, que delícia estar aqui de volta conversando com vocês, mesmo que vai ser bem rapidinho, porque a palhaçada aqui, estou ouvindo aqui me justificar porque eu estou sumida, gente! Gente, o problema do meu sumiço é que minha menstruação não vem, já tem 4 meses e eu estou grávida, estou grávida de 6 meses. Então é isso o meu problema, gente! Estou grávida de 6 meses, minha menstruação não vem, já está 4 meses! Bom dia, Rafael, Tânia, Cristina, Cléo, Antônia, Breu! Vem cada um Breu em mim, vem! Rafael Falcão, Lumbriga, Antônia, você adivinhou, estou grávida de Lumbriga! Dani Molina, gente, como... Olha, deixa eu falar pra vocês, quem não me segue no Instagram, quem me segue no Instagram, Rafael Rocha, tudo bem, meu lindo, Fael! Quem me segue, Estefane Fernandes, que saudade! Quem me segue no Instagram, está por dentro da minha vida, porque toda hora eu posto um vídeo no Instagram. Agora, quem não me segue, faça a favor de me seguir no Instagram, gente, que agora eu estou chique, agora eu estou até sabendo mexer no Instagram, gente! Vai lá, anais, né, como vocês falam, sem o acento, anais.soles. Igual o meu nome do YouTube, anais.soles, é o meu Instagram. Vocês vão lá, se inscreve no meu Instagram, me segue lá, que vocês vão estar por dentro de tudo. Hoje eu coloquei vários vídeos, gente, comprando Babydoll, mostrando um homem muito estiloso que estava atrás de mim, vocês precisavam de ver, gente! E aí, o que acontece? Quem me segue no Instagram sabe... Oi, Tequinha Saraiva! Oi, Olimpia Reis, minha moderadora linda! Beijo! Leide, que saudade! A Leide estava sumida! Fiquei sabendo que a Leide estava sumida! Kels Salles, oi, meu lindo! Ana Colasso! Gente, aí o que aconteceu? Quem me segue no Instagram? Anais.soles, meu Instagram. Agora eu só vou ficar falando no meu Instagram. Maria Cristina! Coisa gostosa da minha vida! Apareceu também, Daniela Vidal. Aí o que acontece? Todo mundo já está sabendo que eu estou indo para o país de vocês. E aí o que acontece? Como eu estou indo para o país de vocês, e eu não vou só para o país de vocês, eu vou passar... Vou para a Turquia. Ai, gente, eu estou falando, gente, que eu vou ter que mandar pregar minha perereca para me virar áraba, para me casar com o sheik, porque eu vou para os países todos árabes agora de férias. Vou para a Turquia, vou para... como é que fala lá em coisa? Vou para a Tunísia. Vocês vão ficar louco aí nas fotos. E ainda vou para a Ásia ainda. Eu vou lá para a Tailândia, lá para Bangkok. Vai ser um mês de viagem até chegar no Brasil. Final, destino, Brasil. E aí o que aconteceu? Eu estou arrumando minhas malas. Netanyah Marcia. Marcia Simonato. Ai, que chique esse nome, menina. Cheguei a me arrepiar. Tanta coisa fina nesse nome. Meu nome que é Silva, no final. Ô, mamãe, vem para Terezina. Vou para Terezina, menina. Minha mãe está indo aí para Recife, de férias. Diz que vai me levar para Recife, ficar num hotel que ela ficou ano passado, na frente da praia. Falou assim, você tem que tomar banho aqui, porque eu nunca fui na praia no Brasil, né? Aqui no Brasil a água é quentinha. Rela assim na tua bunda, tu fica toda sari... Toda sassaricana. Aqui na França a água é gelada. Eu moro do lado do mar Mediterrâneo. A praia é de casa, menina. Você coloca o pé assim, você já quer morrer. Você não quer pular dentro da água. Aí, o que acontece? Eu estou sumida, porque... Eu estou tentando arrumar algumas coisas. E tudo que eu arrumo dá errado. Eu mandei um dinheiro para uma pessoa, deu errado. O dinheiro voltou. Eu mandei dinheiro para minha mãe. A minha mãe foi roubar da onde, gente? Roubar o cartão de crédito dela. E o da minha conta. Eu já fiquei louca da cabeça. A sorte é que o meu cartão de crédito era aquele biométrico. Então, se eles tentaram roubar lá, não deram conta. Minha mãe conseguiu chegar no banco antes e cancelar o cartão. Agora, a minha passagem era para um dia. A mulher da agência mandou, gente. Mandou avisando que aquele voo não ia poder. Que não ia poder naquele voo. Comprei a passagem, levar eu lá do outro canto da outra cidade. Que era em outra cidade que eu comprei. Que é uma agência que eu já sou acostumada. Tive que ir lá refazer essa passagem. A passagem está ali. Aí, o que aconteceu? Eu tenho o direito de levar uma mala, gente. Uma mala de 30 quilos. Uma mala de 30 quilos. Não vou poder levar tudo que eu quero. Aí, o que acontece? Eu estou levando todos os meus saltos altos que eu comprei aqui. Um pouquinho de roupa. Porque, Brasil, gente. Roupa do Brasil, pessoas. Roupa do Brasil são roupa. Aqui não são roupa. Aqui é coisa podre. Ai, mano. Até agora mesmo eu andei lá. Quem viu lá no Instagram. Eu coloquei o vídeo. Fui lá na Zara. Na C&A. Gente, parece que as lojas estão jogadas. As traças. Maria Cristina, menina. Tudo jogado lá. Nada. Nada que preste. Eu caçando um baby doll de seda. Com don tela. Com renda. Claro, né, meu amor? Vou pro Brasil ter que ir chique e gostosa, né? Coisa que eu nunca comprei aqui. Lá no Brasil eu quero dar close. Ô, meu Deus do céu. Eu tenho que dar na cara da pessoa dessa, né? Não, gente. É brincadeira. Porque eu tenho um de seda também. O que aconteceu? Eu estava comendo e... Ai... Eu estava comendo. Não. Eu estava fazendo comida. E cheguei perto da panela. E relou a panela. Queimou. Aí, agora eu estou com vergonha de ir lá. Porque eu tenho uma cunhada muito da chique, sabe? Eu tenho uma cunhada muito da... Mais europeia do que eu. Loira. Loira. Fina. Do cabelo assim. Todo platinado. E essa cunhada minha. Se eu chegar lá com uma roupa rasgada, menina. Com um rachado no pé. Com uma ponta dupla no cabelo. Mana. Ela olha em mim e fala assim. Nossa, Anaís. Você está um lixo. Aí, eu tenho que fazer igual a uma aqui, ó. Ela fala assim. Hello. Hello. Me fala qual pubela que eu já posso me jogar. Qual ela está de lixo. Por quê? Então, tem que ir bonita, né, gente? Porque esse é o problema. Ter cunhada. Ter gente fina na família. É complicado, né? Então, né, Rafael. O Fael Rocha. Vem para o Rio de Janeiro. Ai, Rafael. Meu sonho é ir no Rio de Janeiro. Mas eu tenho muito medo, menino. Leandro Monteiro. Lida, saudade. Beijo, Leandro. Gente, eu comprei uns batons magníficos hoje. Quem viu lá no Instagram, viu o meu batom. Ai, meu pai do céu. Aqueles batons, as blogueira americana. Está tudo usando aqueles batons. Aquele batom que eu comprei. Tô louca naquele batom. Tô louca. Tô louca. Tô louca. Tô louca. Lilia Lopes Xavier. Beijo, minha linda. Angra. Ai, mas você é muito chique. É Rio de Janeiro. É Angra. É Teresina. É só lugares bonitos, gente. Ou eu vou ser muito chique. Ou eu tô muito conhecida. Porque eu tô cada um de cada estado. Gabriel Oliveira. Onde você está? Estou sent... Eu tô sent... Olha eu e mostraram a minha periquita aqui. Eu tô sentada aqui pelada. Só de camiseta. Gente, eu cheguei. Eu sou daquela assim... Que eu chego em casa e já vou tirando toda a roupa. Não gosto nada de apertado. Eu tô sem sutiã. Só com a camiseta. Porque é aquela camiseta que fica grudadinha no corpo. Né, Cristian, mano? Bom dia, Curitiba. Gente... Ai, Curitiba eu vou, Cristian, mano. Eu vou pra Curitiba. Vou pra Curitiba ver meu melhor amigo que mora em Curitiba. Ele tá querendo fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça pra me trazerem pra Europa. Vocês têm que abrir uma coisa dessa? Gente, acho que eu vou pegar um ônibus, colocar um monte de asa nos ônibus. Colocar todo mundo que quer montar nas minhas costas pra vir pra Europa e trazer pra cá. Vem pra Curitiba, Paraná. Gente, que tanto de gente de Curitiba, Paraná. Ai, que chique. Me divirto com você. Chique é só na França. Tu jura que chique é na França, menina? Para com isso. Chique nada. Tô com as unhas do pé tudo encravada, menina. Que na França você não acha uma fazedeira de unha. Você não acha uma depiladora. Você não acha nada. Nada. Aí tem gente que fala assim, Anaís, vou ir pra França fazer unha. Tu chega aqui, as brasileiras não querem pagar 20 euros pra te fazer a unha. É complicado. Elisângela Leôncio. Elisângela Leôncio trocou de foto. Olha, mas a Elisângela Leôncio era minha moderadora. Não tá mais como moderadora. Elisângela. Anaís, que saudade. Maria Cristina, leva eu. Gente, meu amigo tá louco querendo me fazer a cabeça pra me trazer ele pra França. Mas o problema é que eu vou falar pra ele ainda. Eu falei assim, mano, quando eu te chamei, você foi comigo tirar o ar. Oi, Deslaine Alves, minha linda. Gustavo Silva, quando eu te chamei, eu falei pra você. A gente foi até tirar o passaporte junto. O que aconteceu? O bicho, gente, moeu a cueca. Se esfrequeceu todo. Não teve coragem de largar a mãe dele lá toda. Ai, filho de mamãe, né, gente? Não, Marabizoto. Eu já expliquei. Depois que acabar a live, tu vai lá no comecinho da live. Agora, porque eu tô... Ui, pardom, gente, arrotei. Ai, excuse-moi. Excuse-moi, me coloca de novo, Anaís. Me tirou da moraderação. Ai, meu pai, YouTube tira mesmo, gente. Vou colocar de novo vocês depois. Ai, o que acontece? O que aconteceu? Eu tô arrumando os treinos, Marabizoto, pra me viajar. Não tá dando tempo. Eu fico muito preocupada. E quando eu fico preocupada, eu não consigo vir aqui falar com vocês. Eu fico muito estressada. E aí, o que aconteceu? Que o humano, gente, não quis vir. Quis ficar lá chupando na teta da mãe dele. E da avó dele. Porque a avó dele era rica, fazendeira, que não sei o quê. A avó dele botou ele pra correr. Pra ele trabalhar. O que que acontece? Agora, o Brasil entrou na crise. Tá querendo vir atrás de mim. Aí, o que acontece? Naquela época, eu era solteiro. Eu tinha um apartamento enorme. Chamei ele pra quê? Pra vir comigo. Agora, eu sou casada, gente. Agora, o meu apartamento é pequenininho. Não vai só se eu arrumar um ocói pra ele. Um namorado pra ele, né? Bora arrumar um namorado pra esse menino. Pra ele ficar nas costas desse namorado. Ai, eu vou pra Curitiba ver ele, né, gente? Eu tô aqui metendo pau nas costas dele. Como a bicha é falsa, gente. Mas eu sei que ele tá me vendo. Então, por isso... Por isso que eu já tô falando pra ele ver mesmo. Ele sabe que eu faço tudo na brincadeira. Gente, tô conversando com vocês aqui. Mas eu tenho que ligar às 18 horas. Deixa eu ver que hora que é. Já é 18 e 9. Eu tenho que ligar na clínica onde que eu vou fazer minha operação. Porque a pessoa aqui vai fazer lipo. A pessoa aqui vai fazer o queixo. A pessoa aqui talvez vai fazer o nariz. E talvez vai lipar todo o corpo. Vai lipar braço. Vai lipar costa. Porque na barriga da bicha, a bicha tem barriga tanquinho, sabe? Da outra lipospiração que eu fiz. E vou tirar um nódulo. Eu até hoje não tinha falado pra vocês. Mas eu tô com um nódulo na barriga. E eu vou ter que tirar esse nódulo. Então, como eu vou ter que tirar esse nódulo que tá na minha barriga. Devido a uma operação que eu fiz. Deu um nódulo. Eu não queria comentar isso com vocês. Porque eu acho muito pessoal. Por isso que eu tô meio assumida. Tem muitas amigas minhas que falam. Ah, mas você nem vem no meu canal mais. Você não comenta. Ai, gente. Quando a gente tá assim com um problema com a gente. A gente não fica assim muito... A gente dá aquela assumida. Porque a gente sabe que a gente tá com um problema pessoal. E a gente tem que resolver os problemas da gente, né? Aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer essa operação. E como eu já vou ter que fazer essa operação. Eu já vou aproveitar. E quero fazer uma lipo também. E pronto. Se não for a lipo, vai ser só o queixo. Bora ver o que vai resolver. De todo jeito, vocês vão estar aqui. Vou estar falando com vocês. Vou estar mostrando tudo. Pra você que tem vontade de fazer lipo. E tem medo. Porque acha que a guiona gigante lá do médico. Vai bater no teu coração. Vai furar o teu coração. Tu vai morrer linda, maravilhosa, gorda, gostosa. Deitada numa sala de cirurgia, meu amor. Você não vai morrer. Se tivesse como gravar e fazer a lipo acordada, eu fazia. Mas, bora ver o que vai resolver, né? Mas eu não tô afim de fazer essa lipo, não. A minha mãe que tava falando. Eu tava querendo... Minha mãe que tá falando, né? E eu tenho que fazer a consulta lá com o médico, né? Bora ver o que vai dar. Mas o queixo eu vou fazer. E o nódulo meu da barriga. Então... É complicado, né, gente? Bora lá ver o que vai dar. Eu não levo... Gente, eu sou uma pessoa que eu não levo nada a sério. O meu negócio na barriga é grave. Mas eu sumo. Eu fico desaparecida. Mas eu não ligo. Eu fico... Eu não levo nada a sério. Hoje ainda minha mãe tava falando. Você não tá com medo? Semana que vem eu vou orar tanto pra você. Que não sei o que. Que não sei o que lá. Mas eu falei assim... Mãe, despreocupa. Despreocupa. É só mais uma operaçãozinha. Não vai... Eu não vou morrer com essa operação. Só se o doutor pegar, me abrir, deixar lá e pegar uma faca e meter no meu coração. Porque eu já olhei na internet. É só um trocinho lá no estômago. E tirar, pronto. Tem nada a ver. Mas... Eu não tô preocupada, não. Minha mãe que tá lá já fazendo até promessa. Falei... Oxe, meu amigo. Reza por mim, então. Deixa aí. Vai, reza por mim. Eu já fui na igreja hoje. Já passei lá na minha igreja. Já orei. Porque talvez semana que vem. Como eu já parto. Como eu já vou semana que vem, né? E aí vai ser assim, né? Vivi do Canal Cariuxa. Cheio de maravilhosa. Beijo, Vivi. Vai correr tudo bem. Gente, vai correr tudo bem, Leandro. Por que o queixo? Por que o queixo? Porque eu acho o meu queixo muito assim, muito agressivo. Eu quero o meu queixo assim, ó. Aquele queixinho assim, sabe? Eu quero aquele queixinho assim. Porque eu tô querendo colocar aqueles dentes maravilhosos brancos na boca. Não sei se eu vou ter condições pra colocar aqueles dentes brancos maravilhosos na boca. Porque aquilo lá, porra, é muito caro, gente. A pessoa tem que vender a vida lá no Brasil pra colocar aqueles dentes. Mas graças a Deus, no Brasil tem salvação. No Brasil tem cartão de crédito parcela até em 10 vezes, sem juros, sem frete, né, gente? Aí eu fico analisando. Menina, será que eu vou ter que parcelar no meu cartão de crédito? Eu quero colocar aqueles dentes na boca, mano. Igual minha amiga falou. Minha amiga foi pro Brasil fazer, né? Cada dente, 2.500 reais no médico dela lá. Aí eu falei assim, não, amiga, é muito caro. Ela falou, ai, amiga, você que é mão de vaca, você acha pelos mil reais. Eu falei, não, menina, eu quero achar por 500. Nossa, gente, mas é muito caro. O tabuleiro no Brasil é tudo mil reais mesmo. Mas é muito caro, mil reais. Mas aí chama carta, né, Anaís. Carta? O que é carta? Nem sei. Aí, gente, eu quero fazer aquele negócio. Eu quero fazer o queixo. Porque eu quero ficar com aquela boca assim, ó. Quando eu chegar assim, que eu chegar aqui na França, que eu olhar assim. Eu já quero que a pessoa me olhe assim e fale assim, gente, eu quero beijar nessa boca. Pra dividir as compras. Verdade, badei tudo agora. Mano, eu quero uma carta de crédito. Eu não tenho carta de crédito. Vocês acreditam que eu não tenho carta de crédito? Eu tenho uma carta do banco. Sou rica, né, gente? Pago tudo à vista. Tô brincando, mentira. Porque aqui na França, a gente não tem mania de ter carta de crédito. Os bancos aqui não dão carta de crédito pra gente. Então, eu tenho só minha carta. Anaís, francamente, você é linda. Não vejo necessidade que vou fazer prática. Você tá vendo aqui, ô Cleocosta? A minha tacadinha aqui, ó. Ó, eu tacando o ombro assim pra mostrar o negócio aqui pra parecer que eu estou magra. Gente, eu perdi 8 quilos pra fazer a cirurgia do estômago. 8 quilos porque o meu médico falou assim que se eu tivesse com alguma gordura localizada na minha barriga ou no estômago, a operação poderia dar, ter risco. Eu tive que perder 8 quilos. Tô seca, ó. Não é porque eu tô fazendo o mesmo, não. Tô seca, ó. O pescoço da pessoa tá todo cheio de ruga, pessoas. Você já percebeu que a minha voz também tá mais rouca? Eu percebi isso. A minha voz também está mais rouca, gente. Eu acho que foi porque do negócio que eu emagreci muito pra fazer a operação. E eu vou ter que deixar vocês. Eu sei que vocês estão tudo aí conversando comigo, mas eu vou ter que deixar vocês que eu tenho que ligar pro médico às 18 horas daqui da França. E já é 18 e... 18 e 15. Então, como agora vocês já estão sabendo da minha operação, que eu não queria falar pra vocês, a única pessoa que sabia dessa operação é nossa YouTube, linda, maravilhosa, Shirley Bandeira, que eu contei pra ela. Porque eu falei pra ela que eu tinha sumido, que tá... Porque eu ia fazer uma operação. Gente, eu comi um pão aqui. Tá até os negocinhos aqui aí, do pão. Eu tô arrotando. Gente, que pão que me deu uma rotação, gente. Bom que ele me deu uma rotação, né? Não deu peidação, né? Porque se tivesse dado peidação... Agora mesmo eu vou encontrar uma pessoa muito chique, muito da bonita. Bora tomar uns cafés juntos. E bora ver o que vai rolar. Ai, gente, vou lavar a periquita que tá fedendo. Tava na rua, tô toda suada. Gente, fez um calor aqui. Marcia Tavares! Beijo, minha linda! E eu falo que eu vou embora e eu fico aqui com vocês. Vocês ficam mandando beijo pra mim, beijo pra mim. Adeus Anaís, vai com Deus Anaís. Que Jesus em nome vai dar certo, né Vivi? Eu tô aqui falando besteira pra vocês e vai. Aí depois eu falo que eu vou embora de novo. Ai, gente, eu tô amando a minha boca. Parece que a minha boca tá mais gostosa depois que eu emagreci. Tô até que eu vou dar um beijo na minha boca. Ai, gente, vai. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Beijo, Bela Moura. Beijo, Massa Tavares. Beijo, Maria Cristina. Beijo, Bela Moura. Gente, quem não me segue no Instagram, anais.soles, meu Instagram. Vai lá, que toda hora vocês vão ver vídeo que eu posto toda hora no meu histórico, gente. Pelo amor de Deus. Anaís.soles. Vão lá e me adicionem no Instagram. Beijo, Rua Amaral, Cleo Costa, Fael Rocha. Adores, nome, Fael. Gabriel Oliveira. Beijo. Coisa linda. Tava sumido. Também tava sumida. Beijo, Bela Moura. Quem quer que eu beijo, eu mando beijo. Agora, se vocês não quiserem beijo, né, Elisângela Leão. Se eu não mando, Márcia Tavares. Beijo, Elisângela. Beijo, Tânia Márcia. Maria Cristina. Beijo. Beijo, todo mundo, então. Rua Amaral. Cristina Almeida. Beijo. Ai, gente, eu vou tentar vir. Eu vou tentar vir aqui fazer uma live de vez em quando. Mas lá agora na minha viagem, eu não sei se eu vou ter internet. Então, eu não sei se vai poder eu fazer live, mas eu vou fazer vlog. Lilia Lopes, beijo. Beijo pra todo mundo que tá aí me vendo, gente. Repete o Instagram. Anaís, sem o acento, Anaís.soles. Me segue lá. Beijo de Slime Alves. Até mais tarde, gente.